Olá ameaçada, beleza? Show de bola ameaçada, estamos aqui em Biberfield, conhece a cidade de Biberfelden, Biberfelden, também não conheço, esse aqui é um mapa fictício, pesado, mapa Biberfelden, Biberfelden, está aí no modem web para todas as plataformas, mapa fictício, tem um ar europeu, com essas construções aqui do mapa alpino, do Erlegram, né? Erlegram, show de bola, bacaninha, aqui é o quintal de casa, temos já nosso armazenamento de paletes aqui, fardos, estufa, tudo aqui é vendável, tá? Cerca-vivas, poste de luz, tudo aqui é vendável, bacaninha, mas esse mapa aqui é fictício, na sua maioria ele é plano, mas tem um no meio do mapa aqui, tem um morro com uma área florestal e um pouco dos campos também, vai ter um pouco de relevo, tá? Mas na grande maioria são campos planos, bem planos, show de bola, tá? Legal, mapinha aí tem 96 fazendas, 47 campos pequenos a médios, vários pontos de venda, 10 instalações de produção, biogás, tem uma fazenda de vaca, um acelera de ovelha, de porco e de cavalos, tá? Ó, aqui a gente começa na fazenda de vacas, tá? Ó, um aqui, é a vaca, né? Que nem temos aqui, deixa eu dar uma acelerada aqui, para nós chegar, deve, ué, que é vaca, né? Vaca, vaca, eita, difícil de conhecer o negócio de longe, ó, aí ó, então, aqui o nosso estábulozinho, né? Simples padrão, tudo, né? Tudo meio que padrão do jogo, né? Não tem nada demais aqui, ó, então, vamos dar uma olhada no nosso mapa aqui, ó, já vamos dar uma olhada no nosso PDA aqui, e depois vamos sobrevoar para ver de cima, ó, bacana, mapinha cheia de campos pequenos a médio, tá? Tem alguns campos meio que razoáveis aqui, tá? Nós moramos, cadê? Aqui, nós moramos aqui no centro, o mapa é um pouco pequeno do que o padrão, né? Ó, tem uns cantos um pouco, foi retirado um pouco os cantos aqui, né? Mas a gente mora aqui, tá? Tem alguns campos aqui que são numerados, tá? Mas a maioria são pastagens, né? O campus de pastagens aqui, ó, a maioria mais claro, né? Tem para o cultivo também, né? De grãos, ó, 70, 118, 118, 70, 240, né? Aqui tem um morro, né? Que eu falei na parte central aqui, meio que um morro, né? Com área florestal, ó, que já é 400 conto, né? E essas partes aqui é bem plana, esses campos aqui, ó, quadrados, linhas retas e planos. Cidade delimitada, né? Com ruas, com quadras, tem áreas residenciais, enfim, tem todo o comércio aqui, né? Pontos de venda, loja de veículos, enfim, é tudo por aqui, tá? Tem vários BGAs, tem vários pontos de recargas elétricas, né? Comerciante de animais lá embaixo, pedro, carpintaria, tudo aqui é padrão, pesada, celeiro de ovelhas, que temos mais aqui em cima, fábrica de cereal, moinho, né? Estábulo grande, ó, legal. Então, assim, culturas, padrão, calendário, padrão, nada demais, tudo padrão, produções, também padrão, tá? Então, não vai ter problema, problema, pesada, não vai ter problema. A gente começa no menu, aparece aqui, chiqueiro, vacas, né? Ovelhas e o dos cavalos, tudo aqui no menu sendo como o nosso, mas não é, né? O nosso é só as vacas, tá? Ó, então, as ovelha que tem no mapa aqui consta como o nosso, mas não é, tá, pesada? Contratos, ativos, fábricas, a gente tem duas estupas aqui no quintal de casa, e só, e só. Então, de veículos, a gente começa com bastante coisa, mas ao mesmo tempo com pouco, né? Eu quero dizer porque a gente não começa com colheitadeira, né? A gente não tem colheitadeira, carreta, não temos? Não tem carreta, né? É tudo bastante ferramentas, né? São bastante ferramentas, mas nada de, geralmente, o que é normal da gente começar, né? Com colheitadeira, carreta, enfim, até carro, a gente não começa aqui, né? Ó, temos dois trator, um carregador compacto, cultivador, grade rotativa, semeadeira, pulverizador de fertilizante, não, espalhador, né? Tanque de adubo, ceifadeira, máquina de verar feno, enleirador, enfardadeiras, animais, temos tanques, mixer, tanque de água, tanque de leite, carregador frontal, ferramentas frontais, ferramenta do carregador compacto, rebox, rebaixados, para carregar os paletes e peso. Então, você vê que é bastante implemento, mas ao mesmo tempo é pouco, né? Não tem uma colheitadeira, não tem uma carreta, né? Porque é mais voltado para os animais, né? Você viu que ali é bastante para produzir feno, né? Maquinária, implemento para produzir feno. Aí, construções, não tem nada, silo, deixa eu só conferir, nada, extensão de silo, nada, container, nada, ferramentas, nada, casa de fazenda, nada, a casa de fazenda ali ainda é a padrão do jogo, né? Aqui, nada, pontos de venda, nada, estufas, nada, fumares, refrigerador, nada, animais, nada, tudo padrão, ó. Então, é para não ter problema. Decorações, nada, pintura, pintura tem algumas coisinhas diferentes, né? Umas lajota, né? Enfim, esse aqui é roxa, né? Umas pedras britas, terra, o que é isso aqui? Uma lajota um pouco mais clara, esse aqui é um barrinho, né? Um barro mais claro, né? Uma pedra brita mais escura e barro também, ó. E terra normal, né? Tudo bom, ó. Legal, nada demais. Árvores também, acho que é tudo padrão, deixa eu dar uma olhada. Tudo padrão, né? O cara não quis se complicar muito, né? E plantas tem uns buchinhos aqui diferentes, mas acho que só vem no mapa, mas não muda muita coisa, né? O design do mato aqui é o mesmo, ó. O design do mato é o mesmo, ó. Não muda muita coisa, né? Mas é, então, é o que nós temos aqui. Vamos comprar tudo, né? Pra mostrar pra vocês aí que aqui já vende algumas coisas, algumas coisas não, né? Aqui na sede da fazenda, acho que eu comprei tudo. Acho que sim, né? Aqui na sede da fazenda, então... Você vende, né? Tem que tirar os animais primeiro, né? Ó. Vende, vende. Aqui os postinhos de luz é tudo meio que junto, né? Vocês podem ver que vai brilhar os outros lá, ó. Então, vai vender meio que de parcela em parcela, ó. Vende, estufa, esses postinhos vende, hein? Esse postinho vende. Acho que vende tudo também, é? Aqui também, ó. Vende essa casinha, daí vende meio que tudo esses postezinhas, decorações aqui, ó. Casa daí é separada. Aí, ó. Então, aqui basicamente vende tudo. Cerca, cerquinha, vende, vende, cerquinha, cerca. Aí, ó. Então, praticamente vende tudo, tá? Agora, vamos sobrevoar, então, pra gente ver aqui a nossa fazendinha. É como que é? O Biber, Biberfelden, Biberfelden, Biber. Aí, então, nossa sede voltada mais para os animais, né? Temos campus, temos campus de capim, né? Aqui nossa sedezinha já do lado da cidade, ó. Já vamos passar aqui pela cidade. Ó, do ladinho da cidade, né? Aqui é a entradinha, cidade bem formada, né? Construções já conhecidas por nós, né? Mapa alpino, né? O que deu aqui, rapaz? Os ponteiros... Os ponteiros... Os ponteiros estão querendo sair do lugar, ó. E não estão lá mesmo, ó. Os ponteiros estão querendo fugir, ó. Aí, ó, os ponteiros. Só faltava querer estar funcionando ainda fora do lugar, né? Só faltava querer estar funcionando fora do lugar, esses ponteiros. E, ó, cidadezinha bacana, tem movimento, tem trânsito, né? Ele, basicamente, usou as construções tudo lá do Erlegram, né? Então, ficou bacana, ficou bonitinho, né? Show. Aí, campus. Então, campus todos, basicamente, em linhas retas. Dá pra emendar. É tudo plano. Essa área aqui, né? O morro ali atrás. O morro com silvicultura daí, né? Morro ali ao fundo. Ah, tem um castelinho ali também, no meio do mato ali, ó. E dá pra ver só as pontas ali, tá? Uma parte, né? Algumas pequenas partes do... De campus tem relevo, ó. Que nem aqui, né? Mas a grande maioria é plano, ó. E aqui não tem nada que incomoda, inclusive, né? Tudo planão, tudo aperto, ó. Dá pra fazer uma baita de uma fazenda nesse canto aqui, hein, pesado, ó. Uma baita de uma fazenda aqui, hein? Rapaz, agora que eu tô vendo direito, ó. Uma fazendona aqui nesse canto, ó, minha. Muito legal. Já estamos no fim do mapa? É, já estamos no fim do mapa. Ali naquelas bordas das árvores ali é o fim, ó. Então, serraria. Serraria meio abandonada aqui, ó. Cheio de mata, ó, né? Os piãos não estão trabalhando nessa serraria aqui, não. Então, é de varda esses piãos. Então, bora continuar, né? Aí. Aqui é uma fazendinha pelo tipo, né? Tem uma... Tem um estábulozinho aqui de ovelha, ó. Pelo tipo, né? Acho que é ovelha isso aí. É, bem bacana o mapa, hein? Bem bacana. Pra quem não quer, assim, complicar com o mapa, ó. Simplesinho. Tudo padrão. Nada demais. Né? Os campos retos. Tem um pouco de relevo. Pra quem quer, ainda tem um pouco de relevo, ó, né? Que nem aqui, já tem uns campos no relevo. Bastante capim. Então, pra quem quer trabalhar com gado, ó. Já tem bastante capim. Relevinho aqui, ó. E não, é forte, né? É bem tranquilo. Área das vinícolas, né, ó. Das uvas, pareiral. Bem bacana, ó. Ali já tem uma roça, aquela branca ali, já é uma roça mais... Um morrinho mais puxado, né? Ali já é puxado, ó. Tem uma subidinha ali também que é bem puxada, ó. Mas, olha aí, ó. Que bacana. Mais um mapa. Mais um mapa pra todas as plataformas. Mais uma opção. Mais uma opção pra nós. Aí, ó. Aí, o campão aqui. Esse é um campo só de grama ainda, ó. Aqui eu já tô fora do mapa, né? Então, me deixou os cantos fora, ó. Vamos dar uma olhada nos cantos aqui, ó. Deixou os cantos fora, né? O mapa é só até aqui, ó. Fim de mundo normal também, né? Nada demais. Mas... E, ó. O mapinha é bem legal. O mapinha é bem legal. Jogo de bola. Cidadezinha... Bem estruturada, bem montada. Ah, que legal. Pãozão grande lá. Né? No centro da tela, aquele que é o pãozão grande ali. É o comerciante de animais, né, ó. Jogo de bola, ó. Ih, me tranquei aqui. Ih, tô na curva aqui, ó. Tá aí o mapa de hoje, pesado. Biberfaldem. Vamos subir mais aqui pra gente ver de cima, ó. Olha, ó. Bacana. Mapinha simples e sem enrosco, pesado. Mapinha simples pra não ter enrosco. É bem legal, ó. Beleza, pesado? Então, espero que tenham gostado do mapa. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Então, já deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal pra dar aquela força lá pra nós. Que eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui!